Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Se você girar no sentido anti-horário que é na direção da esquerda e girar, sei lá, como louco, girar rapidamente, essa sessão vai terminar rápido, vai terminar em menos de 10 segundos Só que o que o troféu pede, eu volto a repetir, é que você consiga fazer a tita gritar por mais de um minuto E pra conseguir fazer a tita gritar por mais de um minuto e aqui eu sinceramente não tem como dar exatamente a dica, na verdade você tem que achar o ponto certo do giro pra fazer ela gritar com calma, porque tem que girar, tem que estar girando analógico e deixar ele preso, basicamente preso num ponto que você vê que o Kratos não puxa, porque o Kratos, porque o Kratos, a animação dele vai mostrando ele puxar, você não pode fazer o Kratos puxar com toda a força, porque aí vai terminar em menos de um minuto, só que não pode fazer ele puxar muito leve, senão ela para de gritar Então tem que achar exatamente o ajuste certo da velocidade que você tem que girar o botão do analógico esquerdo, não tem muita dica que eu posso fazer, porque isso é realmente na prática Tem que ajustar a velocidade do giro do analógico esquerdo pra fazer a tita gritar, o Kratos vai estar puxando e vai dar pra ver o boneco ali, o Kratos, o personagem Tem que perceber o movimento do Kratos, o Kratos não pode estar girando, forçando muito, porque aí vai terminar a sessão rápido, mas ele não pode estar muito devagar Então ele tem que estar num movimento leve, puxando e voltando, puxando e voltando, tem que fazer isso pra titã ficar gritando por um minuto Eu tive dificuldades com esse troféu, não é um troféu frustrante, porque enfim, você não vai morrer, não vai fazer nada, mas tem que tentar várias vezes, muitas vezes Porque é complicado, a titã tem que gritar por mais de um minuto, e o Kratos tem que ir girando as costas, tem que ir fazendo um movimento fraco Pra titã não acabar o grito, pro Kratos não puxar totalmente a corrente dela Próximo troféu, também, lembrando que a gente está falando até agora dos troféus que podem ser perdidos, se você não conseguir eles de primeira É o troféu The Midas Trick, que é um troféu em que o Kratos tem que tentar abrir um baú por mais de 30 segundos Isso acontece antes de enfrentar o rei Midas, que é aquele rei que transforma tudo que ele toca no olho O Kratos vai entrar numa sessão, numa parte do jogo, que vai ter um gigante ali, não seria um titã, mas mais um gigante, mais um ciclope Que ele vai estar congelado, ou melhor, congelado não, mas ele vai estar congelado de ouro, não sei se é a expressão certa, acho que provavelmente não Vai estar petrificado, e logo na frente desse gigante petrificado vai estar um baú Um baú também folhado, ou petrificado a ouro O Kratos vai chegar próximo desse baú e vai ter a opção de apertar a bolinha, como com todos os outros baús do jogo Pra abrir o baú, o que acontece? Como o baú vai estar petrificado, congelado de ouro, como eu usei essa expressão errada O Kratos não vai conseguir abrir, só que o troféu pede justamente isso Que o Kratos fique tentando abrir esse baú por 30 segundos Então segure o bolinha, deixe o Kratos tentar abrir o baú por 30 segundos e o troféu vai aparecer É muito simples de conseguir, não tem nenhum mistério Basta que o Kratos fique naquela posição tentando abrir o baú por 30 segundos Então segure o bolinha próximo desse baú por 30 segundos É um troféu fácil, mas é mais um daqueles troféus que se você não conseguir naquele momento Tem que começar o jogo todo de novo pra consegui-lo Porque é um daqueles troféus missables Os troféus que podem ser perdidos se não conseguir de primeira Passamos agora a sessão dos troféus colecionáveis do Ghost of Sparta Como eu fiz no Chains of Olympus, o meu objetivo aqui vai ser simplesmente falar que eles existem Porque na descrição desse vídeo, como eu já faço em todos os outros God of Wars Eu vou colocar não só os vídeos dos colecionáveis Como também a guia de troféu em inglês Quem já assistiu algum com Platinar sabe como é que funciona É um guia bem completo, tem o nome dos troféus e a descrição Enfim, como conseguimos todos em inglês Mas o mais importante pra quem não entende ou não consegue ler em inglês É que eles tem vídeos de cada um dos troféus Então se você entrar em algum troféu, basta ler o nome dele Clicar no troféu que aí vai ter lá o vídeo de como consegui-lo Então não tem mistério Eu vou apenas falar sobre os troféus então colecionáveis Porque na descrição desse vídeo aqui do Como Platinar A gente vai ter o link de outros vídeos pra você conseguir os colecionáveis O God of War Ghost of Sparta tem bem mais colecionáveis do que o Chains of Olympus Não só tem os Gorgon Eyes Não só tem as Phoenix Feathers, como era o caso do Chains of Olympus Mas aqui você vai ter também Minotaur Horns Que são coisas que... São aqueles chifres de Minotaur que já existiam no God of War 3 Pra quem não sabe, God of War Ghost of Sparta foi lançado depois do 3 Nem eu sabia disso, depois de um tempo que eu fui descobrir Mas... Enfim, vai ter o... Enfim, os chifres de Minotaur que já existiam no God of War 3 E vai ter os Godly Possessions Também isso existiu no God of War 3 Que são apenas 5 Esses 5 você... Enfim, vai ter o guia de... Vai ter o vídeo também de como consegui-los Um desses 5 é bem... Realmente é bem complicado de conseguir Porque vai ter algo no Templo de Zeus Isso é uma coisa inventada por God of War Ghost of Sparta Que é uma sessão em que você compra itens E a última delas vai ter só... Vai ter nesse Templo do Zeus Só que você tem que pagar 1 milhão de Red Orbs São aquelas Orbs vermelhas que o Critters ganha Quando abre alguns baús ou quando mata inimigos E é... Isso é um absurdo É muita quantidade Pra conseguir isso E aqui vai a dica Você tem que entrar dentro do Combate Arena O Combate Arena é uma sessão que você ganha depois de virar o jogo Enfim E lá você vai ter que usar basicamente tudo que você conseguir Pra ganhar o máximo de Red Orbs possíveis Como seria isso? Primeiro Use uma roupa liberada do jogo Que é depois que você vira e completa o... O Challenge of... Aqui Challenge of the Gods Eu tava em dúvida se era Challenge of the Gods Challenge of the Titans Mas é The Gods Tem que colocar a roupa Godly Armor Primeiro Porque é uma roupa que vai dar uma super proteção pro Kratos E logo... E aí... Nesse Combate Arena na verdade Você cria o combate que quiser Coloca o inimigo que quiser E aí você entra no... Nesse combate que você criou E aperta Start Depois aperta L1 Aí você vai entrar em alguns... Alguns Godly Possessions que você já liberou Algumas coisas que você já descobriu no jogo Pra poder usar realmente E uma delas vai ser o... Um dos Godly Possessions Que você vai usar pra conseguir O máximo de Red Orbs possíveis É o... O Anel do Rei Que... 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 Que vai tá ali Nesse vídeo dos colecionáveis Você vai conseguir encontrar ele Ele é o último Desses Godly Possessions Que você consegue Antes do... Desse... The Bounds of Eris Que esse é o único que você vai conseguir Só... A única forma de conseguir ele É colocando um milhão de Red Orbs No Templo de Zeus E aqui a minha dica É de como conseguir um milhão de Red Orbs Vai na Combate... Na Combate Arena Coloca a roupa Godly Armor E ativa o... O Anel do Rei The King's Ring Aí ele vai te dar Dez vezes mais Red Orbs Do que o normal Do que normalmente E aí... Enfim Vai demorar um pouquinho Mas você coloca... Enfim Vai jogando a Combate Arena Até conseguir... O... Um milhão De... De Red Orbs É demorado Eu me lembro que Eu fiquei um tempinho Pra até conseguir Essa um milhão Mas depois que você conseguir um milhão Você vai lá no Templo de Zeus Compra todas as coisas que Existem lá E aí vai ter uma animaçãozinha Pra você conseguir A última das Godly Possessions É um pouco chato Principalmente essa última São cinco Godly Possessions As quatro você consegue Durante o jogo E a última você consegue Nessa... Nessa parte do Templo do Zeus Aliás Até me confundi É a sexta A sexta Godly Possession Você consegue no Templo de Zeus Não é aqui A sexta que tá no Templo de Zeus Então são seis Godly Possessions A quarta Que você encontra É justamente O Anel do Rei The King's Ring Que você vai usar Depois pra conseguir Dez vezes mais Red Orbs Do que você conseguiria Normalmente Na Combate Arena Pra conseguir um milhão De Red Orbs Finalmente Pra aí sim Poder cobrar Pra poder pagar Essa última Godly Possession É uma espécie de colecionável Possuindo esse Ghost of Asparta Que tem aí esse Esse truquezinho Pra conseguir a última delas Pra conseguir o troféu Você vai ter que ir fazer Mais de uma coisa Não é só achar Vai ter que conseguir Um milhão de Red Orbs Pra poder comprar o negócio É meio chatinho Mas tendo essa dica De ir na Combate Arena Não fica difícil Pelo menos se você Tivesse que virar o jogo Inúmeras vezes Até conseguir um milhão Aí poderia ter que virar Umas oito vezes o jogo Enfim Próximo troféu Saindo agora Dessas partes Os colecionáveis É a parte de combate É o troféu Burning Sensation Ele pede pra você Incinerar 500 inimigos Isso vai ser conseguido Quando você consegue A Tear's Bane Que é naquela parte Da lava Que eu tava falando antes Quando era O troféu Make Her Scream Que é pra puxar o Titã Por mais de um minuto Pra ele ficar gritando E justamente Vai ser lá Que você vai conseguir A Tear's Bane Pra conseguir incinerar Os inimigos Tem que segurar R1 E apertar quadrado Pode demorar bastante Até conseguir esses 500 Mas a minha dica Realmente É vá durante o jogo Queimando o máximo De inimigos possíveis E depois Se não for possível Conseguir 500 E muito provavelmente Não vai ser possível Conseguir 500 Durante o jogo Vá na Combate Arena Não tem mistério Na Combate Arena Vai ser bem simples De conseguir isso Mas a minha dica É já começar Durante o jogo A queimar alguns inimigos Pra não ficar 500 Pro Combate Arena É um troféu fácil Na Combate Arena Isso fica bem simples Realmente pra ser conseguido Próximo troféu É pra dar upgrade Em todas as armas E todas as mágicas Isso eu não falei No Teams of Olympus Porque o Teams of Olympus É natural Você consegue durante o jogo Aqui não Aqui vai ser Mais uma vez Você vai ter que usar Combate Arena Pra conseguir essas Head Orbs Assim como você vai ter que usar Combate Arena Pra conseguir um milhão De Head Orbs Pra conseguir a última Godly Possession Aqui você vai ter que usar Combate Arena Pra conseguir upgrade Todas as armas Todas as magias Simples A Combate Arena Realmente Precisando de Head Orbs Precisando de algum troféu Específico De matar algum inimigo É o local ideal A Combate Arena Realmente é o local ideal Pra você conseguir isso Então Master of Arms Que é o troféu Que você tem que conseguir Pra dar upgrade Em tudo É realmente algo Que você vai ter que usar A Combate Arena Pra conseguir Durante o jogo Você vai conseguir Boa parte dos upgrades Mas aí Na Combate Arena Vai ser o finalzinho Vai ser as últimas coisas Troféu fácil Collisions Tem que jogar 10 inimigos Contra outros inimigos E é bem simples Nesse jogo O Kratos Tem essa habilidade De jogar inimigos Uns contra os outros Tem que apertar Ele um bolinha E aí o Kratos Vai segurar os inimigos E sair correndo E aí depois Aperta a bolinha De novo O Kratos Vai jogar eles Lançar eles Tem que lançar eles Na direção De outros inimigos Faça isso 10 vezes E o troféu vai aparecer Collisions O nome do troféu É bem simples É ali um bolinho O Kratos segura E sai correndo E outra vez Bolinha O Kratos vai atirar O inimigo Tem que acertar Em outros inimigos A minha dica é Como é no No troféu De incinerar 500 inimigos Faça durante o jogo O máximo possível Aqui sim Aqui dá pra conseguir Durante o jogo Pelo amor de Deus São 10 apenas Mas se não conseguir Mesmo assim Não é um troféu perdido Vá na combate arena Lá vai ser possível De se conseguir isso Aqui Como eu posso dizer Esse troféu Já existia no Change of Olympus Só que aqui é um pouco diferente E vamos voltar a falar Da combate arena Greatest hits É um troféu Que você tem que conseguir Mil hits Aquele combo De mil vezes Acertando golpes Nos inimigos Combate arena Barbado Depois de virar o jogo Vá na combate arena E aí a combate arena Como eu já falei Naquele Dos Godly Possessions A combate arena Tem a opção De você montar O combate Como você quer E aí a minha dica é Coloque vida infinita E coloque mágica infinita Pro Kratos E aí use a mágica Scourge of Arranness Que é uma mágica Que vai ser bem simples Pra conseguir os mil hits E aí fica apertando O botão de mágica Até conseguir os mil hits Básico A combate arena É realmente o melhor lugar Pra fazer isso Não existe nenhum ponto Assim no jogo Que seria Seria indicado Pra fazer isso A combate arena É o mais fácil A combate arena Seria depois De você virar o jogo Você coloca então Mágica e vida infinita A vida infinita É mais pra realmente Ter facilidade de conseguir Mas a mágica infinita É bem precedida E aí coloque aquela magia Scourge of Arranness E aí fique Lançando ela Até conseguir mil hits Barbada Não tem grande mistério Nesse troféu Próximo troféu É outro troféu Que pode ser conseguido Durante o jogo Ou na combate arena Minha dica é conseguir Durante o jogo E são inimigos Saem e se lançam Contra o Kratos São inimigos Muito difíceis De se jogar contra Eu sempre usava magia Contra eles Porque eles são Muito, muito, muito Difíceis E depois que você ataca Eles vão ficar caídos no chão E vai aparecer o bolinho Sobre a cabeça deles Nesse momento É como aquele troféu Do Chains of Olympus Em que tinha que arrancar E tinha que decepar A cabeça do Eu já não me lembro O nome dos inimigos Mas Enfim É um minigame Que você tem que apertar O botão na sequência Correta Só que como eu disse Lá no Chains of Olympus Aqui é importante saber Quando você ataca o inimigo Ele fica caído com bolinha Sobre a cabeça dele Não continue atacando Vá até ele E aperte bolinha Porque se continuar atacando Você vai perder a oportunidade Ele pede pra conseguir Dez vezes isso É bem simples Tem quantidade suficiente Pra conseguir Durante Durante a Tem quantidade suficiente Pra conseguir Durante a campanha Do jogo Mas se não conseguir Durante a campanha A minha dica é Consiga durante a campanha Porque é mais fácil Vá na Combate Arena Depois Pra consegui-los Na Combate Arena Claro Você vai poder botar Magia Infinita Vida Infinita Um monte de coisa Mas na campanha É mais simples De conseguir Porque na Combate Arena Você vai ter que pagar Pra liberar os Carres Wraith Vai ser pagar Com o Red Orbs No Templo dos Eus Que é onde você consegue O God of the Possession Então a minha dica é Conseguir durante a campanha Vá tentando É um pouco difícil Porque a minha dica Sobre o God of the Ghost of the Spartan É o mesmo do Chains of Olympus Jogue ele na dificuldade Difícil Pra conseguir Logo de uma vez Liberar Esse troféu do jogo Então Realmente Consiga isso Durante a campanha Que é o mais simples Tem que arrancar Das Corações De Carres Wraith Vá atacando os inimigos Até aparecer A bolinha O botão bolinha Sobre a cabeça deles E vá lá E consiga completar O minigame Barbado Próximo God Amongst Men É o troféu Pra vencer o challenge O challenge of the gods Simples Tem todos os God of Wars Aqui existem Vamos ver Existem 13 Totais desafios Eles estão divididos Em challenge of Aerys E challenge of Athena Sinceramente Eu achei bem fácil Bem fáceis Os challenge of the gods Do Ghost of Sparta Nem perto do God of War 1 Nem perto dos outros God of Wars Sim Eles são um pouco difíceis Mas Em comparação com os outros Challenge of the gods Os outros jogos Eles são simples Então A minha dica aqui É realmente Vá jogando Eles são 13 Mas são 13 Que são vencidos rápidos Então a minha dica É vá jogando eles Com calma Vá jogando eles Com paciência Assim como o próprio jogo O próximo troféu Até que a gente vai falar Eu já posso colocar ele Aqui no meio É Zeus May Cry Que é pra vencer o jogo Na dificuldade hard Que é a dificuldade difícil E aí enfim A dificuldade difícil É muito mais complicado De se conseguir Do que virar O challenge of the gods Claro que o challenge of the gods Demora muito menos Do que o jogo completo Isso é verdade Mas Mas se você virar o jogo E pra liberar O challenge of the gods Tem que virar o jogo Se virar o jogo Na dificuldade difícil O challenge of the gods Sinceramente Vai se tornar mais simples Porque você vai ter Um pouco de experiência Vai ter a noção Do que fazer Pra não morrer Enfim Mas a minha dica É realmente Vire o jogo Na dificuldade difícil Que é um troféu Que se pede Aqui no No gols as partas Assim como O challenge of the gods E o Wallaforce Eles já pediam A minha dica É vire de primeira Na dificuldade difícil Não vire no fácil Depois vai virar Na dificuldade difícil Não Porque aí Realmente vai Fadigando o jogo A minha dica É realmente Vire de primeira Na dificuldade difícil Como os outros jogos Do God of War Principalmente os de Playstation 3 O 1, 2 e o 3 Basicamente são esses De torféus A platina do Ghost of the Asparta Não é tão complicada Eu acho Sinceramente Que a trilogia principal O 1, 2 e o 3 São os mais difíceis De conseguir a platina Principalmente o 3 O 3 é bem difícil Principalmente por ter De virar na dificuldade Hard O Team de novo O Olympus E o Ghost of the Asparta Os dois pedem Para se virar na dificuldade Hard Mas são um pouco Mais fáceis Do que o 3 Sinceramente Não que isso Signifique que eles São absurdamente fáceis Que você vai conseguir De primeira sem morrer Mas tem que ter paciência E calma Não desistir Se você ficar Meia hora Numa parte Principalmente nos chefões Que são bem complicados Mas o God of War Sinceramente Ganha muito em qualidade Se você joga Na dificuldade difícil Porque aí ganha Um pouco de desafio E o God of War É um jogo muito legal De se jogar A gente termina Aqui então O God of War A gente fez Essa série De 5 jogos God of War Faltam apenas um Que é o God of War Ascension O God of War Ascension Eu não vou fazer Em breve O God of War Ascension Porque eu não tenho A platina dele E o meu objetivo Aqui no God of War É só falar De jogos que eu já Platinei Porque não tem Nenhuma moral Eu teria Para falar De algo que eu não fiz Então Eu só vou falar Aqui de jogos Que eu já consegui A platina Para dar as dicas Dicas que eu usei Para conseguir os troféus Então o Ascension Vai demorar ainda Eu tenho ele No Playstation 3 Mas ainda nem comecei A jogar Pretendo conseguir A platina dele sim Mas então Em breve Não vai haver Esse vídeo A gente já tem No 5 Não sei se pode Se dizer os 5 principais Porque eu não joguei O Ascension Não sei dizer Se é um jogo Bom ou ruim Mas os 5 mais famosos Talvez o God of War Já estão Aqui no canal Games Oficial 1, 2, 3 O Chains of Olympus E agora O Ghost of Sparta Eu já dei alguma dica Durante o Complatinar Do Chains of Olympus Sobre os próximos Vídeos Do Complatinar E hoje eu vou Deixar claro Quais são eles Com o lançamento Do Uncharted 4 Que eu ainda não joguei E nem tenho Esse jogo Para Playstation 4 ainda Eu andei jogando Alguns jogos Que eu tinha no Playstation 3 Há anos já E nunca tinha tido A oportunidade de jogar Andei jogando A série A trilogia Do Uncharted Do 1, 2 e 3 Então Eu patinei todos eles Não é difícil De platinar Se como o God of War E como eu consegui A platina desses jogos E aproveitando O sucesso Do lançamento Do Uncharted 4 Eu vou Lançar essa trilogia Do Como Platinar Muito em breve Não vai ser um vídeo Apenas Vão ser 3 vídeos Um do Uncharted 1 Drake's Fortune Um do Uncharted 2 Among Thieves E um do Uncharted 3 Drake's Deception Vão ser os 3 próximos Com o Platinar Que eu vou lançar Aqui no canal Games Oficial E 4 Assim como o God of War Ascension Eu não tenho previsão Porque eu ainda nem Joguei o jogo Mas o Uncharted 1, 2 e 3 Vão ser os próximos Com o Platinar Aqui no canal Games Oficial Que são jogos Que eu já platinei Platinei bem recentemente Mas não é nem por isso Que eu vou postar Eu vou postar mais Da porventura do lançamento Do Uncharted 4 E depois do Uncharted Eu já tenho também planejado Outra trilogia Que eu vou colocar aqui No canal Games Oficial Outros 3 excelentes jogos Que eu platinei Mas aí a gente vai falar Mas aí a gente vai falar Disso mais pra frente Já tenho planejado Outra boa série De jogos Que vão aparecer Aqui no Com o Platinar Mas vamos deixar Por enquanto o mistério A gente vai voltar Então com o Com o Platinar Com Uncharted 1 Drake's Fortune Fiquem bem Fiquem com o canal Games Oficial E até a próxima